Olha esse doberman, meu irmão, albino! Caraca, é muito lindo, velho. Ele tá chorando, ó. Ó. Chorando de tadinho, né? Ah. Que isso, velho? Não, não, na boa, na boa. Que isso, cara? O que que é isso? Um doberman albino. O bicho é bonito demais, velho. Olha isso, cara, que coisa mais linda. Nossa, é muito bonito esse pincher crescido aí, cara. Doberman demais, cara, é muito lindo. Não, olha lá, velho. Olha os olhos dele, cara. Que coisa linda, o focinho rosinha, cara. Olha lá. Olha essa orelha em pé, dá medo, não dá não? Seria sincero. Essa orelha em pé desse bicho aí, dá medo. Mas pensa num bicho bonito. Tá aí, uma coisa que eu não sabia que albino ia ser tão bonito. Como é que é interessante, né? A gente sempre gosta do diferente. Se todos os dobermans fossem brancos, a gente ia querer justamente aquele que nasceu com a cor mesclada, né? Caramelo. Aí, como todo mundo é caramelo, você quer justamente o quê? O albino. Muito lindo demais, cara. Nossa, que coisa legal, hein? Bom, isso aí é uma das características que os criadores gostam. O que é diferente. Então, muitas das vezes, o criador gosta daquele que é leucístico, ou seja, tudo branco. Aí, no caso, tem melanina, quando é leucístico, tá bom? Então, vai ter a coloração no olho, o olho vai ser preto, ele tem algumas manchas pretas. No caso desse aí, não, é albino. Albino é sem melanina, tá? Mas os criadores gostam de outras coisas também, como o eritrismo, que é a tendência para o vermelho, como o chantismo, que é a tendência para o amarelo, né? Como o melanismo, que é todo preto. Ou seja, aquilo que é variado. Assim como você colocar um doberman todo branco, ou um doberman todo preto parecendo uma pantera negra, meu irmão, ia chamar muita atenção. E o bicho é bonito demais, né? Então...